E na rima a gente se brinca Então bota o tampo a do rap que eu vou sem dó Alquimista da quebrada no vinte de carimcó Então chama verevete, pintura, pírola e tiro Música é coração, eu ensino versus menino Sou cabano, moderno, poeta e cristaleiro Misturante, mal com lexi, o ator e o conselheiro Eu peço milho é tipo Pietá, aí que tá? Pra mim é o papo é reto que o sertão vai virar mar Então eu vou na ver, clara é tipo Fernando Pessoa Parabando as vidas cedo e lutando com rima boa Sou bandeira, sou machado, só drumão eu sou roubado Todo rap que eu sou da rua é o índio desfavelado Sou randero Sérgio Vaz, eu sou o braço Sou batalha de São Clás, eu sou a literatura mágica Sou... chama... 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 Eu sou o papo da terra, eu sou de cima do mapa Eu vivo a pessoa com eco, sou raízes de bombada Eu não quero ser um bebê no rap, quero ser um sonho que inspira É cada sonho de muleque Que corre na rua, como tá cheio de bizarra Sou pegador da mãe, mas se superou na marra Palavras são arquiteturas de salendoria Eu vivo em Oscar e em Maria da Poesia As tia tá me dando essa tola, tô pra cá